Oi, meu nome é Rúdice Arturato, sou profissora de informática. É um prazer estar aqui na Campo Esparte. Eu vim aqui em busca de conhecimento, tecnologia, para estar passando com os meus alunos. E eu adorei a festa de inauguração, que teve o ministro da cultura, teve muita música eletrônica misturada com o samba, que teve a escola de samba. Eu achei muito bacana. Nós temos jogos, simuladores, robôs. Eu estou adorando tudo isso. Eu acredito que até os sete dias do decorrer da semana, a gente vai ter muito mais surpresa e muito mais tecnologia. Valeu!